Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar Você vai descar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Forró que se garante a banda mais forrozeira de calcaia Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar Você vai descar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Bora meu parceiro André França, tamo junto no forró Alôzão para a pastora Goureti, tamo junto no forró Bebe seu menino Para a pastora Goureti, tamo junto no forró